parece pra gente que tá assistindo, não sei se pra todo mundo, pelo menos pra mim parece que vocês na narração, tipo, vocês sabem o nome de todas as habilidades, de todos os cento, tem quantos agora? 153? 154? não posso ter a menor ideia é, eu sempre perco na conta e cada campeão tem quatro habilidades, pelo menos, alguns tem mais, né? cada uma tem seu nome específico você para pra estudar a habilidade de campeão? você sabe qual a porcentagem de habilidades que você sabe nessa porra? eu faço a menor ideia, sabe por que você tem essa ideia? reforço positivo é aquela parada que as pessoas têm de só lembrar de coisas específicas então, pelo simples fato de que a gente fala número X de habilidades com nome o público, como você fala, tem essa impressão muito clara de que a gente sabe de tudo mas não é é só porque o público lembra quando vem na cabeça que o chefe né, o Gruntal, o V7 ou qualquer outra pessoa fala translocação arcana encanto saque rápido e etc e tal mas umas outras que a gente sabe que a gente sabe tudo meu burger eu vou comer depois eu comi muito roxinha mas eu quero hambúrguer ainda mas, cara assim, se vocês parem pra ver vai ter muita situação aonde eu vou falar a letra da habilidade que é W-E ou Ult né o Ultimate do boneco ou eu invento eu invento então, tipo, sei lá sim, sim, inventa deixa eu ver uma habilidade que eu não sei o nome a batata a batata a batata eu não chamo de batata eu chamo de muda né que pra quem não sabe o que a gente tá falando é o Malcai o Malcai ele arremessa é broto se eu não me engano o nome da habilidade é não sei o que lá broto tipo de broto de uma semente sabe só que eu falo o Malcai vai lá arremessou a muda uma muda uma mudinha de flor né é o que eu falo ah, faz o arremesso da muda não é esse o nome da habilidade mas eu falo aquilo e aí tipo, isso passa na, tipo na comunidade como se eu tivesse informado assim eu passei o que é ele sabe do que eu tô falando mas não necessariamente é o nome daquela habilidade então assim aquilo serviu pra aquela pessoa só que na cabeça dela o que ela vê tipo, ele sabe o nome da habilidade mas assim saber o nome da habilidade não é um preenrequisito pra você ser narrador não é não é claro que conhecer o jogo é muito importante você vai saber por osmose sabe de tanto você ver de tanto aparecer por exemplo tem bonecos que todo mundo sabe porque aparece o tempo inteiro tipo Ezreal sim o Ezreal todo mundo sabe esporo místico né fluxo essencial deslocação arcana barragem incendiária é isso são as habilidades do Ezreal né sei lá Leona não precisa nem falar né Leona ser a passiva Leona ser o frame do negócio cataclisma todo mundo sabe cataclisma do Jarvan né ataque do dragão é a jogada o estandarte demaciano sim não são muitas pessoas que falam estandarte demaciano fala flâmula às vezes né mas qual é o bandeira qual é o escudo qual o nome de escudo do Jarvan não faço a menor ideia é Ezreal é Ezreal é Ezreal é Ezreal e olha que eu jogo de Jarvan bastante hein pois é faz um mono no Jarvan não lembrava não é o W é Ezreal é Ezreal é Ezreal é Ezreal então assim são coisas que o Jarvan apareceu muito no passado hoje em dia não algumas coisas são de curiosidade que eu gosto muito de lore gosto muito de ler também mas tem uns campeões que eu não faço a menor ideia menor ideia por exemplo outro campeão que aparece muito e eu não sei nas suas habilidades é o Renekton Renekton eu só sei Fatial e Picara e Dominus que é o Ultimate eu sei que tem o Abater os Fracos só que eu não sei qual é das duas que é o Abater os Fracos e o outro eu não sei acho que é devastar o outro aí na verdade eu sei só que eu não uso eu não falo Abater os Fracos em devastar um que ninguém fala do nome das habilidades principalmente os mais novos Silas que não tem nem tão novo assim eu faço a menor ideia a menor ideia e o Silas apareceu bastante já Dash arremesso da corrente roubou o Ultimate é isso aí girou a corrente menor ideia eu faço a menor ideia das duas habilidades do Silas a menor ideia que treta isso é uma boa pega outro mais novo aí o Kled faça a menor ideia o Kled apareceu na final agora menor ideia das duas habilidades do Kled Urgot sabia do antigo esse novo eu não sei mais nenhum eu não lembro também não mas é que eu não lembro de coisa nenhuma eu sou ruim é que eu sou ruim de nome naturalmente né eu esqueço nome de pessoa nessas coisas assim eu sou bom tipo nessas coisas de decorar eu sou bom tipo na época decorar o nome de todos os pokémons decorar o nome de todos os digimons isso eu sempre soube Cavaleiro do Zodíaco todos os golpes de todos os cavaleiros eu sei o nome de todos os golpes de todos os cavaleiros não só os de bronze de todos os cavaleiros então essas coisas eu memorizo caso Obrigado.